E aí E aí e agora vai todo agora sim mano não esperem habilidades especiais super pilotagem ou coisas do tipo GTA é tão fácil GTA é tão fácil de perder as corridas que se tu der sorte tu ganha fácil eu vi esse logo em a se tu acerta um pino tu ganha XP na carência de Midnight Club a gente joga o modo corrida mesmo do GTA calma aqui é tudo é basta só calcular física tem um nego que saiu sério agora sim olha os carpete de velocidade que tem no Sonic no jogo do Sonic tu passa por cima e já sai correndo olha lá tem mais uma volta esse daí é o inverso do carpete de velocidade nossa velho na vida real ia acabar com a suspensão e o carro inteiro eu dei uma jogadinha antes de testar isso daqui parece promissor mas foi agora pouco que o pessoal da Rockstar liberou o modo criar corrida eu vou com calma agora vamos calcular física é só calcular física é só calcular física deu certo tá louco tipo antes no modo corrido os caras conseguiam fazer um lance bem criativo usando o objeto agora os caras da Rockstar viu que isso daí pegou não você ainda está na fila de espera aparenta é uma sessão lotada é é é essa parte eu dei sorte não foi tão desafiador mas espera só eu dar de cara com os nego que são pro ó aí sim pô tu recém completou uma volta cara essa pista é trifácil que vista velho que isto aqui eu 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 não Ganhei. Agora vamos para a próxima. Aqui se tu der like ou dislike, tu ganha XP. Ou RP. Ah, como vocês podem ver, eu tive meus tempos de... Meus momentos de vício. Vamos queimar o anel. Até agora, no momento, só tem corridas criadas pela Rockstar. Mas se tu for jogar ou voltar a jogar esse jogo, já tem o modo criador. Então, já aproveitando a deixa, eu vou pedir que todos vocês que estiverem assistindo esse vídeo, criem bastante corridas. Mas criem bastante mesmo. Para eu poder, para nós todos, podermos jogar. E para quem está gravando, não ficar tão repetitivo. Porque só as pistas criadas vai chegar um momento em que vai ficar repetitivo. E opa, desliga o rádio. Agora sim, vai ter bastante, nego. Ah, véi. Que pena que o YouTube é chato. Por que que os donos das gravadoras não interpretam isso como propaganda da música? Tipo, ah, o cara está escutando a... O cara está escutando a minha música. Mas não, o cara vai lá e dá... Mas não, o cara vai lá e dá um flag para estar usando a música protegida. Eu não entendo. E tem um cara de mochila. Destrui o último lugar a cada 30 segundos. Aí, está explicado que está lotado. Agora sim, está muito a 30. Pronto. Desliguei o rádio. É, vamos com calma, negado. Vamos com calma. Bom, GTA é sem lei mesmo. Moto esportivo em estrada de terra. Muito bom. Bom, não sei se isso é coerente. Eita, não, não, não. Ufa. Quase sim. Alguém morreu. Pá, só na Rockstar os... Os veículos perdem bastante força durante um aclive. Minha nossa, velho. Vocês que estão aí assistindo, não sei se vocês conseguem diferenciar o nível de terreno. Mano, isso é o 8-3, velho. Ficou bem bolado. Olha, Rockstar, acho que já dá para lançar o próximo Midnight Club. Não dá para ver quantos negros tem na jogada. Opa, carpete! Uhul! 3, 2, 1... Já foi o... Pá, essa pista está bem longa, mas é o 8-3. Ah, esse terreno eu estou bem familiarizado. Eu falei, mano, no GTA... Ah, tem 3 voltas. Pá, o suficiente para nocautear todo mundo. Eu liguei esse, GTA... Ah, é tão fácil perder quanto ganhar. Ah, é tão fácil perder quanto ganhar. Ah, é tão fácil perder quanto ganhar. Vamos queimar o anel. Uhul! Força, moto! Força! Para a esquerda agora! Não! Meu Deus do céu, vai! Que perigo! Destruir o último. Lá! 10 segundos! Eita, mano! Explodiu um aqui perto! Imagina que louco se eu tivesse o tal do Globo da Morte. Aí ia ser muito louco. Ia ser muito tri. Ah, louco, velho. Não pode errar o traçado, não. Os caras de trás me alcançaram. Ixi! Estou lascado. O cara perdeu, louco! O cara pegou o vaco! Meu Deus do céu! Não! Está louco, velho. Você está correndo perigo de explodir. Putz! Quase. Já era, morri. Me veja explodir. Morri. Você fodeu. É, bronze para mim. O cara está de mochila. Será que a lógica da escadinha no Uno também funciona? Aqui? Não! Desliga o rádio. Ficou em terceiro. Ah, eu disse. Foi suicídio para escudir todo mundo. Acabai de cagar, cara. Tu teve sorte. Está aí. Nossa, teve neve que apostou 50 mil, velho. Está louco. Está louco. Está louco. Está louco. Está louco. Está louco.